Esse vídeo aqui estoura essa de que o Vasco estaria interessado no Paulo Pesolano Enfim, essa notícia que surgiu depois da demissão da saída, né? O Zé Ricardo que pediu a saída do Vasco nesse último domingo Mesmo depois do time ter vencido, ter ficado dentro do G4 A competição, o início, bem melhor do que eu imaginava do Vasco nessa temporada E assim, de acordo com o Central 777 Partners, que é a notícia do Vasco e tudo mais Dizem que o Vasco sondou a situação do Paulo Pesolano Que pertence ao Cruzeiro, que assim, de acordo com essa postagem O Uruguaio disse a pessoas próximas que ficou desogiado com o interesse do Vasco Pois ele se considera um gigante brasileiro Enfim, tem alguns pontos aqui que eu queria destacar pra vocês Eu vi várias pessoas falando que não, é impossível e tudo mais Realmente, ele sair, eu acho inimaginável Mas a grande questão é que vários times do futebol brasileiro Já devem ter sondado a situação do Paulo Pesolano E eu não ficaria surpreso do Vasco ser um deles, tá? Até porque o time vai ter uma condição financeira interessante Depois da compra e virar uma SAF O problema é que o Cruzeiro também está na Série B E eu acho que o Paulo Pesolano não sairia por nada agora Nessa temporada agora, antes do Cruzeiro conseguir o acesso Ou algo nesse sentido O Vasco que, igual eu falei, vai ao mercado em busca de um treinador Então eu não ficaria surpreso de ele ter sondado a situação Só pra entender, né? Do caso do Paulo Pesolano Até o próprio Uruguai já disse em entrevista que vários times da Série A Procuraram ele, então não ficaria surpreso sobre esse caso Agora ele deixar o Cruzeiro é outra história Praticamente impossível Ainda mais se for pro Vasco que também está na Série B Então o Cruzeiro que não fala essa multa recisória do treinador Existe um valor, eu tenho certeza que é um valor alto Mas vamos supor que seja, sei lá, 11 milhões de reais, 10 milhões de reais É um valor considerável baixo, né? Ainda mais se um time quiser tirar ele de qualquer jeito aí do Cruzeiro Não seria um grande impeditivo pensar nesse pagamento Mas igual eu falei pra vocês Só tô falando um número aqui O Cruzeiro não confirmou Não temos informação absolutamente nenhuma dessa multa recisória Mas o Paulo Pesolano tem virado pauta em vários programas esportivos Muito por conta do excelente desempenho do treinador Não só pelas vitórias, né? O Cruzeiro realmente vive numa fase excelente Líder da Série B Como poucos times antes na história tiveram esse início tão arrasador, né? Podemos dizer Mas por conta do ritmo de jogo do Cruzeiro Sempre com muita intensidade Mesmo jogando com 5 atrás Que era visto até pouco tempo atrás Até por mim mesmo Como um time retranqueiro, nada disso Cruzeiro extremamente ofensivo Com muita intensidade Então eu não ficaria surpreso no final da temporada Vários times da Série A Que vão jogar libertadores e tudo mais Demonstrar interesse no treinador Mas eu acho que por conta de pensar num projeto também A longo prazo O Ronaldo também Se aparecer uma proposta Tenho certeza que ele pode cobrir, né? Porque foi um pedido da diretoria do Paulo André Em especificamente A contratação do Pesolano Que por incrível que pareça Você tem apenas 39 anos de idade Nessa temporada pelo Cruzeiro 25 partidas 18 vitórias Tem um aproveitamento superior a 78% Dos pontos conquistados Então é uma média excelente Do técnico uruguaio Nessa temporada Então essa história dele para o Vasco Pode esquecer, tá? Praticamente impossível Ainda mais deixar agora No meio da temporada Para o outro time da Série B O Vasco que deve procurar um nome aí Vamos ver, né? Se vai ser um treinador já de peso Pensando para a Série A Ou um treinador que vai chegar E dar conta do recado E trazer o Vasco também de volta Para a Série A do Campeonato Brasileiro Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Também se inscrever no canal Para continuar recebendo mais conteúdos Como esse O link da Sportbet.br Para você fazer suas apostas Nesse jogo do Cruzeiro contra o CRB Está aqui abaixo na descrição E eu vou deixar aqui aparecendo Na tela final para vocês Outras duas sugestões O vídeo que eu trouxe agora há pouco Assim que 45 para vocês Aqui no canal Onde eu falo sobre alguns assuntos Interessantes Envolvendo assim Conotações Mercado da bola do Cruzeiro Além do vídeo de hoje Mais cedo Onde eu falo sobre o Diego Enfim Será que ele poderia vir para o Cruzeiro Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês Junto com o nosso canal de cortes Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui E até mais Valeu